E aí gurizada, aqui é o Mania e mais uma Gameplay e mais um vídeo de Desgord. Pessoal, fiquem, estamos aqui tentando aí desenrolar essa missão. Olha que da hora, tem bastante, cara. Era só 6, agora são 14, né? E é difícil, cara, acertar, porque eles não ficam parados, né? Ó, muito longe pra tentar acertar na cabeça. De muito longe não dá, não dá, garoto, não dá de muito longe, né? Essa aí é a resposta. Olha, tá ficando doido o Google aqui, cara. O assistente, eu tô falando com vocês, o Google tá tentando aí. Olha, tem mais coisa ali, ó. Eles tão adorando, cara. Fazendo adoração para os zumbis, cara. Né? Como é que eu consigo acertar aqui? Ó, não dá, cara. Vamos ver. Ó, eles são muito... Ah, aquele cara ali, ó. Wando. Cadê? Eu errei. Eles querem ser zumbis, cara Ó, temos bastante, hein Será que vai vir mais reforço? Tá, tem um cara com a lanterna ali Tá certo Eu vou ter que tentar acertar, né, pessoal Porque... Não dá pra brigar com todo mundo, né Na verdade é essa Não, não veio Da daí Acha o cara O que foi? Preciso avançar Ele está perdido Somos rebaixados Abandonamos nossos nomes Não consigo ver Estou perdido Agora estamos inteiros Preciso perder a mim mesma Preciso ser livre Preciso perder a mim mesma Pois é, pessoal Tá complicado aqui, hein, meu Quando pensa que não tem mais nada Tem sempre gente, cara Ó Daqui não acerta A cara não adianta Só que tem 11 tiros, cara 6% aqui o... O negócio Tem munição aqui, ó Munição de gif de assalto Curativo cheio Beleza Vamos lá Vem, cara Vou mostrar pra vocês Os caras adorando, cara O zumbi, ó Ele está amarrado Olha lá, ó Ele está amarrado ali, ó A gente pensa que é algum deus, cara Olha E é difícil Agora eu pergunto O que eles estão tomando, cara? Porque ele não é... Boa coisa não é não, hein Boa coisa não é, cara Vamos lá Ele está vindo pra cá Tá Boa coisa não é, cara Boa coisa não é, cara Boa coisa não é, cara Não, 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 não. Filha da... Filha de uma figa Filha da mãe Safado Olha o que aconteceu Tinha uma armadilha ali, cara Meu caneco Meu caneco Não acredito nisso Muito Fui seco a pote e me lasquei, né? Que coisa Mas beleza, cara Ai, ai, ai Não acredito nisso, velho Nada Calma aí Tem que ir Vai dar a volta Vai dar a volta Pronto Só na pedrinha, né? Só na pedrinha Vamos lá, pessoal Vamos lá Falta matar esses três caras Eu não tô conseguindo matar, mano Ai, meu Deus do céu Eu quero a minha pack da moto, cara Ai, ai Meu Deus do céu Estão escondidos ali, né? Pois é, cara Pois é, cara O que que eu vou fazer? Eu... Eu não... Eu não vou conseguir, cara Vamos lá Temos quatro ainda Temos quatro ainda, né? Ah, preciso perder a mão Não, não vê ninguém Não, não vê ninguém Calma aí Eu tô indo Não, não vê ninguém Tá aqui, ó Miserável Maldição Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá Solta Solta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá adorando o monstro Garoto Garoto Vamos ver Confiança 2 Confiança 2 Beleza É, pessoal Seguinte, cara Vamos voltar lá no Cooper Beleza? Mas antes disso Vamos ver aqui O que tem aqui Coop? Tá feito? Os Reapers Os Reapers daqui Não vão mais incomodar Ninguém No, não vão mais incomodar Moçadinho E o que tem aqui? O que é? 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 É... Mecânico, vamos lá Vamos pôr, pessoal Vamos pôr aqui a pack Pra encerrar o vídeo, demorou bastante já Vamos lá Desempenho, cara Ó, tem tudo já Tudo pronto aqui Aqui, ó Vamos lá Comprar Isso, ó Os alforges Podem armazenar munição extra Para uso em campo Você pode pagar para encher os alforges Em qualquer mercador de acampamento Fique atento As quantas munições seus alforges podem carregar Pois o espaço de armazenamento Varia com o tipo Para pegar a munição dos alforges Segure X na parte traseira da moto Essa peça é das boas Beleza Colocamos aqui, vamos ver Desempenho Tanque de combustível, cara Nós temos isso aqui, ó Combustível E temos esse aqui, ó Ele custa Escolheu bem, cara Escolheu bem Beleza Enchemos o tanque de combustível Tem um 4 Não tá O nitro Tá em todo E a roda E a roda Ele custa 800 Conto Beleza Não, tranquilo Isso aqui Acho que já tá no máximo Visual É, visual Para lamas, cara Carenagem Tá aqui Tá aqui a nossa moto Ok, cara Deixa eu ver aqui Como que tá a nossa moto Passa aqui na próxima Talvez eu tenha no... Deacon St. John Aqui Ah, tá O que que a gente vai fazer? Vamos Abastecer a moto Beleza Consertar também Vamos consertar Beleza Consertar O que que a gente vai fazer Antes de encerrar o vídeo? Mercador Bom te ver, Dick Damon O que você quer? É, suprimentos Munição Posso fazer alguma coisa por você? É, pistola cheia Enche Encheu a Forgers 400 conto Cara, vamos encher Não, que eu não vou precisar Por enquanto É, é isso aí, pessoal Vou encerrar o vídeo Já está muito, muito Grande mesmo Sabe, se ela é pra ter terminado Faz tempo Só queria chegar aqui Tá ok? Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Pessoal Partiu, viu? Até já